Folha BR, fungando no cangote da notícia, estamos aqui no terreno do CSU em frente a JK, estamos aqui com o Manoel Manoel, boa tarde, tudo bem? Boa tarde Nessa terça-feira, dia 27 de dezembro, explica pra gente um pouquinho aí o que o pessoal da ação engenharia tá fazendo aí A gente tá fazendo a ação bairro, né, pra saber que tipo de solo que tem aqui E a partir do nosso serviço, através do nosso laudo, o engenheiro vai definir o tipo de fundação e a profundidade que a fundação vai atingir Pra ir à escola psicaia, apoiar no solo firme Quem contratou esse... A Prefeitura de Juquitiba A Prefeitura de Juquitiba que contratou esse trabalho de vocês? Nosso último contato foi o engenheiro Helio O Helinho? Isso E vocês estão de onde? Vocês ficam localizados aonde? A nossa empresa é lá da Praça da Árvore Praça da Árvore? Mais próximo da... Esse trabalho agora que os rapazes estão fazendo ali, qual que é, Manoel? É a lavagem É o processo de perfuração É... Através de circulação de água Ou seja, é injetado água pra dissolver o solo e essa água retorna É o processo de circulação Exato E quando que vocês vão ter o resultado dessa análise? Bom, provavelmente no lado de campo até amanhã Mas lá os dois vitórios que é o principal que passa pelas mãos de um responsável técnico Provavelmente só em 2012, né? Só ano que vem Certo E pela experiência que você tem, você acha que aqui tem condições de construir uma creche? Opa, acho que foi de bola, o terreno aqui é bom, que é puro É bom o terreno aqui? É bom Dá pra construir? Dá pra construir A sua opinião tá aprovada aqui É, aqui tem mais ou menos um metro ou dois de aterro Acho que isso aqui antigamente era um prédio E... Se tratar que a gente tá muito próximo de um rio Então tem muita areia, argila orgânica, pedrigulho Inclusive é bom deixar aí de estado Quando forem fazer as estacas É, eu acho que vai dar um pequeno probleminha pra perfurar Por causa do pedrigulho Ah, Jesus Entendeu? Vai dar um trabalho pra varar esse pedrigulho Vai ter que ser umas belas sapatas aqui, né, Vi? É Que a gente chama de bota, né? As bota Tá certo então, Manuel, muito obrigado pelas informações E uma boa tarde Valeu Tchau